E ainda sobre a COP27, o ministro do Meio Ambiente falou sobre o desafio de financiar ações contra as mudanças climáticas. Joaquim Leite destacou o tema em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil. Se falem dois trilhões de dólares e nesse momento que você tem aí uma crise energética global, uma dificuldade dos tesouros nacionais dos outros países, principalmente os países desenvolvidos e industrializados, como que a gente consegue fazer acordos e pressões a esses países para que esse financiamento seja efetivo.